Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Maliginha. Estou aqui para ajudar vocês nas questões e correções de linguagem do Enem. Bom, gente, a gente está corrigindo o Enem de 2013. Primeira aplicação, caderno amarelo. Deixa eu ver aqui, amarelo? Isso mesmo, caderno amarelo. Essa questão é bem interessante, o texto fala sobre o negro, né? De obras completas de Lima. Bom, gente, o texto diz o seguinte, vamos lá? Nesta hora triste da raça branca, negro. Olá, negro! Olá, negro! A raça que te enforca, enforca-se de tédio, negro. Então, gente, bem interessante o texto. E a pergunta diz o seguinte, o conflito de gerações e de grupos étnicos Reproduz, na visão do elírico, um contexto social assinalado por letra A Modernização dos modos de produção e consequente enriquecimento dos brancos B. Preservação da memória ancestral e resistência negra à apatia cultural dos brancos C. Superação dos costumes antigos por meio da incorporação de valores dos colonizados D. Nivelamento social de descendentes de escravos e de senhores pela condição de pobreza Ou é antagonismo entre grupos de trabalhadores e lacunas de hereditariedade Bom, galerinha, pause o vídeo e vamos ver se vocês vão conseguir fazer Eu achei essa questão fácil, mas ela requer bastante atenção também Você pode cair na pegadinha também, e bem interessante o texto Bom, pausaram o vídeo, vamos ver se vocês acertaram Se vocês marcaram a letra B, parabéns, vocês acertaram Mas vamos ver aqui, vamos comparar por que é a B, olha só Modernização dos modos de produção e consequente enriquecimento dos brancos Na verdade, a gente não está falando dos brancos, de enriquecimento dos brancos no texto Pelo contrário, o texto é sobre os negros, né? Sobre a resistência que eles passaram Então, você já pode descartar a letra A A letra A não faz o menor sentido É, no caso, é a B a resposta Vamos ver aqui, ó É a C, por que que não é? Olha só, superação dos costumes antigos por meio de incorporação de valores Superação, gente Superação não Infelizmente, ainda existe um preconceito dos negros, né? Então, no caso aqui, a gente não pode dizer superação dos costumes antigos, né? De valores colonizados Muito pelo contrário, né? É, nivelamento social, também não, né? Nivelamento social descendente de escravos e de senhores pela condição de pobreza Muito menos, né, gente? E nem antagonismo de grupos de trabalhadores, né? E lacunas de areia de seriedade No caso, a letra B, olha só Interessante Preservação da memória ancestral Justamente quando ele cita aqui, né? A tua tatuagem Não apagarão de suas almas A tua alma, negro Então, no caso, é preservação da memória ancestral Ele cita a alma, né? E resistência negra à apatia cultural dos brancos Resistência, né? Quando ele diz nessa hora triste É a apatia dos brancos, olha só Nessa hora triste da raça branca, negro Olá, negro A raça que te enforca Enforca-se de tédio, negro Então, sim É uma preservação da memória ancestral Que ele cita a alma, né? De suas gerações, as gerações Quando apagarem a tua tatuagem Então, no caso, é uma preservação da memória ancestral E resistência à apatia cultural dos brancos Bom, galerinha Espero que vocês tenham acertado aí Tenha ficado claro direitinho Muito interessante a questão Achei bastante interessante E te vejo nas próximas questões de linguagens E curtam e compartilhem E até a próxima questão Beijinhos Até mais